Pela primeira vez no Shop Tour, Mônica Bartô. Você vai comprar roupa boa, bonita, barata, com muita qualidade. Você, mulher, vai ficar mais bonita. Você, homem, quer dar presente pra namorada, pra noiva, pra mãe, pra irmã? Vem pra cá, porque, olha, são 5 mil peças que a Mônica tá liquidando, né, Mônica? É verdade, é pra acabar o estoque, arrasando, botando tudo abaixo. Por quê? Porque tem a mudança de estação agora, né? Exatamente, em 15 dias mudamos a estação. Olha, nas compras acima de 150 reais, você pode dar quantos chequinhos? Dois ou três. Dois ou três. E também o cartão de crédito, o América Express. Também o América, tá? Vem pra cá, vou começar com as calças, Mônica. Tem um montão de cores pra você escolher, vou pegar essa aqui e essa aqui. Quanto cada calça, Mônica? A calça R$ 29,90, em crepe, várias cores. Importante dizer que o nosso produto é todo básico, ele se joga entre si e todas as cores combinam. Então você compra uma calça, uma saia e um blazer. Um blazer, uma regata, tudo combina entre si. Tá legal. As calças são básicas. Tá legal. Falando em regata, aqui, vende regata, ó. Peguei essas duas pra mostrar pra você. Que material é esse, Mônica? Isso é crepe. Crepe. Uhum. Quanto? R$ 14,00. R$ 14,00 cada uma, tá? Tem essa aqui, tem mais o que você tá vendo aqui. E lá em cima, nessa casa aqui, é muito grande, tem um montão. No total são 5 mil peças. Agora, vestido longo, eu vou mostrar pra você, ó. Você vai ficar bem bonita num vestido desse. É? Então, vai ficar assim, vem aqui e compra. Quanto cada vestido? R$ 55,00. R$ 55,00, tá? Agora, aqui, o taê. Vamos mostrar ele de frente aqui, vou abrir pra você ver a saia dentro, tá? Tirar minha sombra. Saia básico. Ah. R$ 49,90, não existe, gente. R$ 49,90? Realmente. Tem outras cores, Mônica? Tem outras cores, outros preços também. Vamos correr pra outra sala agora. Vai. Aqui, ó. Vou mostrar saia. Tem várias cores pra você escolher. Todos os tamanhos, Mônica? Todos os tamanhos. Quanto cada saia? R$ 18,00. R$ 18,00 cada saia? Tá legal. Vamos fazer o seguinte, vou fechar rapidinho com o blazer. Maurício, traz a minha ficha, ficou na outra sala, por favor. Aqui, o blazer, tá? Tem essa cor que eu tô mostrando pra você e mais um montão. Quanto cada blazer? R$ 69,90. R$ 69,90. Olha, eles estão aqui de segunda a sexta. Vem pra cá só um pouquinho, Mônica. Das 9h até as 19h. No sábado e domingo, das 10h até as 5h da tarde. O endereço é Rua Ministro Jesuíno Cardoso 181 Travessa da João Cachoeira. Fica exatamente entre a Nova Faria Lima e a João Cachoeira, né, Mônica? É isso aí. O telefone é 822-5259. É pra arrasar. Vem.